Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta. Uma nova tecnologia promete facilitar o tratamento de doenças respiratórias através de um aparelho de fácil acesso e baixo custo que foi desenvolvido por um grupo multidisciplinar de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas. Indicado para quadros de fraqueza muscular respiratória decorrentes de diversas doenças, o novo dispositivo é diferente de outros equipamentos de terapia muscular respiratória, pois permite trabalhar tanto com a inspiração quanto com a expiração, como explica uma das integrantes do grupo, a fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Unicamp, Luciana Palhares. Esse equipamento é muito utilizado por fisioterapeutas, tanto na área hospitalar quanto na área ambulatorial. E a possibilidade de ele ter as duas forças exercendo, tanto para a muscula inspiratória quanto para eles, é que tornou o equipamento inédito, porque nós temos vários similares, mas todos fazem o esforço inspiratório e não o expiratório. Outro benefício é que o novo aparelho também é reutilizável, diferente dos hoje disponíveis no mercado, que além de serem descartáveis, são também importados, o que aumenta seu custo e dificulta o acesso da população a esse tipo de tratamento. Segundo o engenheiro Eder Lopes, do Departamento de Manufatura e Materiais da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, um dos principais desafios foi desenvolver um equipamento que pudesse ser facilmente desmontado, higienizado e remontado pelos próprios pacientes. Então a gente tem que pensar em algo que ele consiga desmontar, monte fácil, higienize de forma fácil e não consiga montar errado. Então era mais ou menos esse o conceito. Porque qualquer uma pessoa idosa, qualquer um consiga, uma criança consegue montar, higienizar e desmontar. Como se fosse uma seringa, uma seringa só que grande, um pouco maior, umas quatro vezes maior do que uma seringa normal. E você tem um êmbolo ali e atrás desse êmbolo você tem uma mola. Então você regula essa mola e assopra para que esse êmbolo seja comprimido pela mola e aí o ar escapa. O dispositivo ainda permite um tratamento não invasivo que promove o fortalecimento dos músculos e melhora a respiração como se fosse um treinamento físico dos pulmões. Uma invenção que pode beneficiar não só os pacientes que tiveram sequelas respiratórias após a infecção pelo coronavírus, a chamada síndrome pós-COVID, mas também na recuperação de pacientes com asma, câncer de pulmão e muitas outras doenças, como explica a médica Carmen Lima, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Os pacientes tabagistas e os pacientes asmáticos que desenvolvem doença pulmonar absorptiva crônica, esses vão continuar na nossa realidade, independente de ter pandemia de COVID ou não. Os pacientes que têm pneumopatia, o que a gente chama de ocupacional, que são aqueles indivíduos que entram em contato com substâncias agressivas, tóxicas no trabalho, como por exemplo asbestose. Esses indivíduos, muito frequentemente, eles saem do mercado de trabalho e são afastados do mercado de trabalho, ou definitivamente, ou de uma forma parcial. Então isso é uma coisa importante, quer dizer, é uma coisa que onera muito os serviços. Então a gente imagina que eles sejam de grande importância, que esse aparelho pode ser de grande importância para eles. O novo aparelho de terapia muscular respiratória está em fase de protótipo aguardando resposta do pedido de patente depositado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, o INPE. Uma das etapas futuras será a realização de testes clínicos com grupos de pacientes do HC que precisem desse tipo de tratamento. Para chegar ao mercado, a tecnologia precisa ser licenciada por empresas que possam dar continuidade no desenvolvimento do produto em parceria com os inventores. Um processo que é feito com o apoio da Inova, a agência de inovação da Unicamp. Mais informações no site inova.unicamp.br com a colaboração de Ana Paula Palazzi, Juliana Franco, Rádio Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. . . . . Legenda Adriana Zanotto